28, é isso mesmo, não tem descanso pra ninguém em 27 e 28, tem seletiva pra seleção brasileira de tênis de mesa, já pro ano de 2009. Agora sim, jogadores prontos, vai começar a partida, saque do brasileiro. Já faz o primeiro ponto o Lindiu, na bola paralela, não acha a bola brasileira, 1 a 0. Agora o erro do Lindiu, tudo igual. Já atacou bem o Lindiu, na hora que o brasileiro afastou da mesa, ele jogou uma bola curtinha, fez 2 a 1. 3 a 1 para o Dominicano, o erro de Eric Mancini, a revelação brasileira que chega à final da Copa Rei das Américas. 4 a 1, agora sim, é o conforto entre dois jogadores com empunhadura clássica. Não há caneteiro na mesa. Boa cruzada de Eric Mancini, 4 a 2. Erro do Lindiu na tentativa da paralela, encosta o brasileiro. Boa troca de bolas, o brasileiro acerta no meio da mesa. Agora tem dois saques o brasileiro, lembrando, dois saques para cada lado. Tentou a resposta do brasileiro, desempata novamente Lindiu, faz 5 a 4, bicampeão pan-americano. Belíssimo ataque do brasileiro, melhor ainda a defesa de Lindiu, e na resposta o Eric ficou na rede. Faz 6 a 4, Lindiu. Ótima cruzada, 7 a 4. É a grande decisão da Copa Rei das Américas de tênis de mesa, ao vivo de Fortaleza, ginásio da Unifor. 7 a 5, ponto de Eric Mancini. 7 a 6, encosta o brasileiro no erro de Lindiu. Erra uma bola teoricamente fácil, o brasileiro. 8 a 6 para Lindiu. Forçou o ataque na cruzada, o brasileiro Eric Mancini, 8 a 7. Não achou a bola, Lindiu, chega um empate, o brasileiro, 8 a 8, no momento decisivo do 7. É a final da Copa Rei das Américas, que define o melhor mesa tenista de 2008. Erra o brasileiro a tentativa da paralela, faz 9 a 8. O Lindiu, mas o brasileiro está no jogo, está no primeiro set ainda. Fica na rede o brasileiro, tem o primeiro set-point da partida, Lindiu, da República Dominicana. Aí agora o ponto do brasileiro. Continua o primeiro set, vantagem ainda do dominicano Lindiu. Erra o brasileiro, atacou o primeiro. Fecha 11 a 9, ou melhor, 10 a 10. Deu uma casquinha ali na pontinha da mesa, uma casquinha. Acabou o brasileiro empatando, agora saques alternados, 10 a 10. Ataca bem o brasileiro, faz 11 a 10. Agora o set-point é de Eric Mancini. A revelação brasileira na final da Copa Rei das Américas, dando trabalho ao bicampeão pan-americano, Lindiu. E aí, fecha o primeiro set, Eric Mancini no erro de Lindiu. 1 a 0 para o mesa-tenista brasileiro. Viva, surpreendente essa vitória.